Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Só na trabalheira, vou virar aqui pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Já tem alguns dias, pessoal, que eu ganhei um açafrão, bastante mesmo. A Divina me ligou e perguntou se eu não queria. Eu busquei dois sacos, inclusive falei pra vocês, né, que a Angélica tinha passado aqui em casa. E aí ela também foi lá pra buscar, ela levou mais, eu busquei dois sacos. E devagarzinho tô aqui arrumando e acho que a semana que vem eu já tenho açafrão. Então, se você for de Araxá e região e quiser, tá, entra em contato aqui, aqui no... Deixa uma mensagem aqui, ou me chama lá no Instagram, seliane.mineira, e eu vou tá vendendo, tá, pessoal? Tá muito bem arrumadinho, vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje. É, acabei de colocar uma aqui, uma bandeja, eu vou virar aqui, e aí vocês vão vendo aqui. Olha isso, pessoal. Esse aqui foi o primeiro que eu arrumei, ó. Olha isso. Já tá bem sequinho, né? Próximo dia que eu for pra ele secar, eu nem vou colocar aqui, porque eu já tô perdendo a safrão por causa do sombrite. Cai, né? Aí depois é esse aqui, ó. E hoje, o de hoje que eu ralei é aquele lá, ó. Tô fazendo um vídeo específico, tá, pra vocês que quiserem ver como é que faz. É, vou mostrar pra vocês. Esse aqui vai ser um vlog aí da nossa tarde, tá? E aí eu peguei isso aqui, né, que o Vilmar fez pra mim lá pro fogão a lenha. Pra gente poder misturar aqui, ó, revirar ele, né? Ó, olha como tá bonito, gente. E o cheiro desse safrão? Nossa, tá bom demais. Bom demais da conta. E aí essa antena velha, a gente ia fazer um giral, o Felipe deu a ideia de colocar aqui. Pra poder secar, aí a gente virou ela. Ó. A gente vem aqui toda hora e revira ele. Esse aqui eu coloquei agora há pouco. A Fabiana esteve aqui hoje. Enquanto nós estávamos conversando, eu ralei uma vazia. De manhã foi outra e agora foi outra. Aqui tem três bacias daquela. Mas vai ficar muito bom, né, pessoal? Olha isso. Puro, puro mesmo. Essa quaresmeira tanto que tá bonita e ainda tem mais botões pra abrir, ó. Vou tá indo lá dentro agora arrumar um café da tarde pra gente. Pessoal, eu tava aqui, ó, com alguns pão de queijo congelado e eu coloquei aqui, acho que já tem uns 40 minutos. E vou levar pra assar. Vamos ver como é que vai ficar? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ó. Forno bem quente. Prontinho, pessoal. Olha isso. Não cresceu. Tô com a impressão que o meu forno tá estragando. Já tem alguns dias que eu tô vendo, mesmo nos pão de queijo feitos no dia, sabe? Não tá ficando bom. Tá quente, 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 quente. Já passei um cafezinho aqui pra gente. Mas nós vamos tomar um café. E daqui a pouco a gente vai colher milho hoje. As braias chegou. Porque hoje não tem ovo pra elas, não. Não tem ovo pra elas, não tem ovo pra elas, não tem ovo pra elas. Olha isso, gente. Que beleza. A gente acabou de tomar café. E já vamos descer pra começar a colher o milho. Porque amanhã a gente levanta bem cedo. E já faz mais cedo pra levar amanhã ainda, né? Pra cidade, a sua mãe. Olha aí. Tá um cheirinho mais gostoso aqui. Olha isso. O Daniel vai desfolar de ligar. Ó, acabou. Acabou. Bem molhadinho, pessoal, ó. Olha que beleza. 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 Essa aqui eu acho que é a linha mestre, se eu não me engano. Por isso que ainda tá assim. Aqui ainda tá saindo um pouquinho de água. Nossa, ficou molhadinho, molhadinho. Vou aqui mostrar pra vocês o milho novo. Tem esse aqui, ó, que tá começando a nascer, já tá dando pra ver, tá vendo? Ó, que gracinho. E tem esse daqui. Olha como que tá molhadinho, que maravilha. A gente plantou acho que duas semanas, e aí a Saracura arrancou, depois acho que a Seriema. Aí agora que deu certo de novo, tá vendo? Ali também. Essa semana também já tem que plantar. Vamos lá, né? Vê aí, pessoal? Vamos passar aqui, ó. As espigas boas. As espigas dessa rua aqui, ó. Se eu não me engano, é o 3066. Mas é boa demais. Se eu não me engano, é o 3066. Você não me engano, é o 3066. Sabe de novo, é o 3066. É o 3066. Então eu, né? Moro. Olha. É o 3066. É. O 3066. É. O 3066. O 3066. E aí Pessoal, por enquanto deu esse aqui Que deve ter um saco e meio E o O Daniel tá vindo ali com um saco A gente ainda vai colher Mais Tá lá pra trás ainda Mas pessoal, chegamos aqui O serviço de hoje Pra adiantar pra amanhã Pessoal, porque A gente colocou aqui no chão Porque todo jeito a primeira palha a gente tira e joga fora Aí já tira Hã? É Mas e Pra adiantar pra amanhã Porque A gente acaba de cozinhar Bem mais cedo e já leva pra cidade Aí eu vou parar aqui um pouco pra ajudar eles Porque tem muito serviço Acho que deu uns três sacos, né Daniel? Ah, deu três, achei bem cheio É Já tinha umas duas semanas que a gente não tinha milho Aí essa semana deu Oi gente Hoje é o outro dia Muito trabalho por aqui Eu já tô aqui cortando milho Já são seis e meia da manhã E já comecei, já tenho um pouco pronto aí Deu uma caixa Mostra ali, Felipe E esse Aquela caixa E essa bacia cheia Mas eu já tô aqui Vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês Espero muito que vocês gostem Pessoal, eu parei aqui um pouquinho Porque encheu E eu tô sozinha O Felipe foi pra escola O Ícaro ainda tá dormindo Deixa eu abrir aqui Aqui fora tá muito bagunçado ainda Isso aqui vai ficar pro Ícaro catar daqui a pouco Porque o Daniel foi tirar leite Ó, bem cedinho por aqui O Daniel foi tirar leite E vou ficar aqui É Cortando milho E frio, gente Aqui tá muito frio Aqui na roça Olha isso Que manhã bonita Tá, eu já terminei de picar Agora eu vou começar a moer O Daniel também já chegou Já chegou do curral E vamos agarrar aqui Deu essa bacia E uma outra bem cheia Depois eu mostro aqui pra vocês Ó, pessoal O Daniel já terminou aqui Deixou Eu aqui, ó E foi Cortar as vacas Tá finalizando lá E vem pra já acender o fogo Colocar o panelão lá Encher, né? E aqui, ó Já tem massa pronta Daqui a pouco só Colocar açúcar Temperar ela, né? Que eu falo Pra gente poder enrolar A hora que a gente vai enrolar Já tem que ter água fervendo Que a gente já vai colocando lá Pessoal, vamos começar aqui Temperar O Daniel já colocou Um pouco de açúcar Agora eu vou colocar O queijo Ralado Eu acho que mais açúcar Né, Daniel? É Deve Pessoal, agora chegou um ajudante Pra gravar pra nós Olha o tamanho do queijo O tamanho do pano Aí eu já entrego pro Daniel E leva lá Mostra ele lá, Felipe Colocando lá Já tem bastante pano Pra mancastar Tem que pegar aquela peneira Grande demais, né? Pessoal, agora eu já tô aqui, ó Com o fogão de lenha aceso Fazendo mingau Aquele A parte que eu passo na peneira Que sobra Eu reservo E depois que a gente Tá Cozinhando A primeira É Cozinhada, né? De pamonha Primeira remessa Aí eu venho Pra fazer o mingau Que a gente também Tá levando pra vender Ó Hoje a gente pegou Cinco litros de leite Vamos ver se Se vai gastar tudo Que ainda tem um pouco De leite ali, sabe? Olha o tanto que tá bonito Amarelinho, pessoal O outro dia Deu um mingau Bem firme mesmo Começando a esquentar Pessoal Já tá soltando Uma fumaça Aí mexe Sem parar Sem parar Pessoal Já estamos aqui Na última Fornada, né? Que eu falo A última panela Olha isso Que lindo Daniel Daniel já foi Lá na Antinha Entregar E vou dar uma arrumada Aqui Uma organizada Aqui Que hora que chegar Essas aqui vão Pra Araxá E a gente vai lá Entregar Daqui a pouco Também abro uma Pra mostrar pra vocês Estoujo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto